Tá afim de aprender Illustrator de verdade comigo e aprender a fazer o aplicativo trabalhar pra você? Conheça o Clube do Design Pro, minha plataforma de curso online, onde você tem acesso a todos os meus treinamentos. O link tá aqui na descrição, mas você pode acessar também clube.design.com e conhecer todas as vantagens. Agora vamos pro vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente tocar uma ideia sobre alguns recursos que eu gostaria que estivessem presentes no Illustrator, que eu vou te mostrar aqui, vou comentar nesse vídeo. E eu queria te pedir também pra você sugerir aqui nos comentários o que você gostaria que a Adobe colocasse de recurso finalmente nesse aplicativo. Porque já faz anos que a gente usa, que eu uso pelo menos o Illustrator pra criar os meus projetos diariamente, identidade visual, comunicação visual, enfim, faço tudo nele hoje em dia. É a minha principal ferramenta de trabalho, mas ainda assim em pleno 2023 existem alguns recursos que o Illustrator simplesmente não tem ou que se comportam de um jeito bem esquisito e eu vou comentar sobre isso aqui, tá? Mas antes, usa a sessão de comentários aqui embaixo. Me diz aí, o que você acha que tá faltando no Illustrator? Algum recurso, sei lá, que você usa lá no Corel, que pode vir pra cá, ou que você usa lá no InDesign, que poderia fazer parte do Illustrator? Talvez, a gente sabe que a proposta é outra, mas de repente seria uma mão na roda que colocar esse recurso no Illustrator pra gente ter aí uma ferramenta nova, um recurso novo pra agilizar o nosso trabalho, tá? O primeiro item que eu ia começar nessa lista, mas eu descobri que o Illustrator já possui, por incrível que pareça, eu não sabia que ele possuía, tá? Porque ele realmente não tinha essa função. Essa função chegou ali, eu na verdade comecei a usar ela com mais frequência quando eu passei a usar ali o Affinity Designer, e ela já existe no InDesign, na verdade também, mas no Illustrator ela simplesmente não existia, que é essa aqui, tá? Quando você cria uma arte no Illustrator que você tem elementos que ultrapassem a prancheta de desenho, o Illustrator não tinha uma maneira de você visualizar apenas o que estava dentro da prancheta. Não sei quando foi que a Adobe implementou, mas eu sempre senti falta desse recurso, tá? Mas hoje, ensaiando aqui pra fazer esse vídeo, eu descobri que ele já tem. Eu simplesmente não sabia que ela estava aqui. Então você vem aqui em Exibir, e aí você seleciona a opção Exibição de Corte. E olha só, ele mostra apenas os elementos que estão dentro da prancheta. Então você vê aqui, por exemplo, que nesses três elementos aqui, selecionei a ferramenta prancheta, ele sai da função, né? Olha só que deveria ser persistente, Exibir Corte. Então ele vai mostrar aqui apenas os elementos que estão dentro do limite da prancheta de desenho. Mas pelo que eu vi, ao pegar a ferramenta prancheta, ele desativa essa função. Deixa eu fazer um teste aqui, Exibição de Corte. Se eu começar a editar, vamos ver aqui se eu arrastar alguma coisa. Pois é, se eu estiver arrastando alguma coisa, ele não muda, mas ao ativar a ferramenta prancheta, ele sai desse modo de visualização. Uma outra coisa que eu acho muito chata no Illustrator ainda, nessa pegada de prancheta, é que quando você está trabalhando com várias pranchetas em um projeto de identidade visual, sei lá, você está fazendo cards para uma rede social, banners para um site, alguma coisa nesse sentido, quando você utiliza elementos que os extrapolam, eu tenho vários elementos espalhados aqui pela tela, tá? Mas quando você usa elementos que extrapolem aqui a prancheta de desenho, algum elemento que vai ser sangrado, ou simplesmente porque ele é grande demais e não cabe dentro da prancheta, você quer só uma parte dele, quando você arrasta as pranchetas, coloca elas muito próximas assim, olha, a ponto de um elemento de uma prancheta passar para a prancheta do lado, amigo, você tem um problema. Se você tentar movimentar agora a outra prancheta, olha o que acontece, ela rouba os elementos da prancheta do lado, só porque ele encostou aqui nela. Olha que dor de cabeça, isso aqui inviabiliza muitas vezes o recurso de organização de prancheta. Quando você tem várias pranchetas aqui no Illustrator, você pode reorganizar elas, sei lá, você espalhou elas aí na tela, igual está aqui, tem um monte de pranchetas espalhadas, tem essa, 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 essa. Você quer reorganizar isso? Você clica aqui embaixo para reorganizar, e aí você vem aqui na opção para, você escolhe o jeito que você quer, quero ladrilho, quero em linha e tal, vou colocar aqui 10 pixels de distância, quando você dá o ok, ele reorganiza e deixa as pranchetas na ordem correta. Mas olha o que acontece, se o elemento que está fora da prancheta, tocar na prancheta do lado pela reorganização, você está lascado, meu amigo, porque olha, quando você movimentar a prancheta onde esses elementos se tocam, ele vai arrastar todo mundo junto, isso aqui realmente é um pé no saco, que é bem chato lidar com esse tipo de situação no Illustrator. Então, como você está trabalhando com vários elementos, onde você tem esse tipo de situação, o que eu geralmente faço? Eu faço aqui um objeto, um retângulo sobre todo mundo aqui do tamanho da prancheta, desenho um retângulo mesmo do tamanho da minha prancheta, aí eu seleciono todo mundo, e dou um Ctrl e o número 7, para fazer um Clipping Mask, e acabou que ainda ficou errado aqui, né? Está aqui, ok, vamos lá, seleciono todo mundo, conto o número 7, e ainda está zoado. Acho que esse é por causa, deixa eu agrupar e desagrupar aqui, é por causa desse projetinho que está meio zoado. Mas enfim, eu coloco todo mundo em Clipping Mask, deixa eu ver como é que estão as minhas camadas aqui, é, está tudo separado. Então, eu coloco em Clipping Mask, para eu conseguir visualizar isso, de uma maneira que eu não vá ter esse problema dos elementos que ficam ali se dividindo entre as minhas pranchetas. Vou desenhar aqui de novo, vou desenhar mais uma vez, para a gente ver aqui como ficaria, tá? É porque eu estou desenhando, deixa eu ver aqui, é porque tem um monte de pranchetas, deixa eu selecionar e agrupar tudo aqui, pronto, eu tiro essas pranchetas aqui, e aí fica todo mundo numa prancheta só, pronto, está aí. Então, eu seleciono todo mundo, dou um Ctrl número 7, e aí eu faço um Clipping Mask daqueles objetos, só que aí eu tenho que ficar o tempo todo entrando no modo de isolamento, para fazer o ajuste, e é chatão, tá? Eu prefiro trabalhar assim, com os elementos mesmo soltos, para mim é mais fácil. Com essa opção de exibir o modo de corte, né, a gente até consegue acompanhar e trabalhar melhor, já ajuda bastante, ok? Uma outra coisa que eu acho um saco no Illustrator, que é um recurso que eu gostaria que a Adobe pensasse, implementasse, é uma opção de renomear automaticamente as suas pranchetas de desenho. Eu uso muito recurso de prancheta, eu crio sempre projetos com muitas pranchetas no Illustrator, eu sei que o objetivo dele é esse, você tem versatilidade e facilidade para trabalhar, e movimentar as pranchetas livremente aqui na tela, mas é chato para caramba, quando você quer fazer uma exportação de um elemento, por quê? Quando você vai exportar as pranchetas de desenho do Illustrator, você vem aqui em arquivo, exportar, exportar para telas, e aí ele considera aqui na opção de pranchetas, o nome do arquivo que vai ser exportado, você quer exportar um JPEG, um PDF, um IPS, um SVG na verdade, um PNG, enfim, você vai exportar isso de alguma maneira, ele considera como o nome do arquivo, o nome da prancheta, e eu não tenho como fazer essa nomeação de maneira automática, não dá, eu preciso vir aqui, editar o nome, colocar manualmente, sei lá, aqui, visão, geral, ID, visual, aí na prancheta, aqui é o, o que que é isso aqui, é uma pasta, aqui eu tenho papel, você entendeu como é que é o lance, você tem que ficar digitando manualmente, cara, mesmo que ele não desse uma opção para você, não sei como eles fariam isso, para você renomear automaticamente, mas pelo menos, olha, o que que eu poderia fazer, o que que eu sugeriria fazer, quando você pega aqui a ferramenta prancheta, quando você clicasse e arrastasse, ele abrisse uma caixinha de opções, igual a gente tem ali no InDesign, às vezes quando a gente quer adicionar uma nova camada, no próprio Photoshop tem essa opção de você criar uma nova camada com o Alt ali pressionado, ele vai te dar uma janela de opções para você escolher nome, cor e tudo mais, no lustreito não tem isso, você tem que desenhar a prancheta, você até consegue dar um nome automático aqui, mas olha para qual prancheta que ele foi, para a prancheta 63, em um documento que só tem seis pranchetas, ele poderia ser pelo menos um pouquinho mais inteligente, então se eu estou criando uma nova prancheta, e essa prancheta é a prancheta de número 7, custava ele colocar aqui prancheta 7, ao invés de prancheta 64, só para jogar na minha cara, que eu já paguei mais de 60 pranchetas nesse projeto, então eu acho que falta um pouquinho mais de inteligência aqui, nesse gerenciamento de pranchetas, ou para criar aqui o nome automático, seguir uma ordenação padrão das pranchetas, ou sei lá, quando eu clicar aqui no mais, eu tenho uma opção, sei lá, marcar aqui na caixinha, para ele mostrar opções de prancheta, ou criar alguma coisa assim, clicar aqui, para ele me mostrar as opções, eu conseguir colocar o nome, mas então eu tenho que desenhar, e aí eu tenho que vir aqui em cima, dar dois cliques aqui, se eu quiser ver aqui as opções de prancheta, dou dois cliques aqui em cima, para ele abrir uma janela de opções, então eu acho que deveria ser mais fácil, ou adicionar uma tecla de atalho, ou algum recurso que ajudasse aí, facilitasse a nossa vida na hora da exportação, ou uma outra alternativa seria, ele assumir no nome da prancheta, o nome do arquivo que eu estou editando, no caso ID Visual Loja, prancheta 1, ID Visual Loja, prancheta 2, então ele ter essa pegada mais inteligente, eu sei que tem alguns scripts para Illustrator, que podem fazer isso, mas não é o que eu quero, não quero ter que pagar um script, só para fazer uma coisa básica, que deveria ter no Illustrator, hoje o vídeo é só para reclamar de prancheta, dentro das pranchetas ainda tem um negócio que me irrita bastante, eu não sei se você sabe, mas o Illustrator identifica a prancheta selecionada, a prancheta ativa, no painel de pranchetas fica azulzinho, selecionado aqui, bonitinho, ok, de boa, mas se você não tiver com o painel exibido, quando você está com uma prancheta específica selecionada, a bordinha dela fica preta, está vendo aqui, então a bordinha do cartão de visitas está preta, se eu observar as demais aqui de cima, olha, as pranchetas estão com a bordinha mais clarinha, mais cinza, se eu clicar aqui por exemplo no envelope, olha aí, a bordinha fica preta, se eu clicar aqui por exemplo no papel timbrado, a bordinha fica preta, então é essa prancheta que está ativa, e isso se reflete aqui no painel de prancheta, a prancheta ativa vai mudando, o problema disso, é que quando eu estou trabalhando em uma prancheta, pelo menos na teoria, eu gostaria de que o Illustrator considerasse, olha, você está trabalhando nessa prancheta, então as alterações que você vai fazer, são de objetos que estão presentes nessa prancheta, mas não, você acha que a Adobe vai pensar nisso? Você acha que a Adobe vai facilitar a sua vida? Não, o que acontece? O que eu estou tentando te dizer? Se eu estou trabalhando nessa prancheta, eu estou aqui, há milhão aqui trabalhando tudo, sei lá, eu quero selecionar todos os objetos dessa prancheta de uma vez, estou aqui, estou isoladão aqui, não estou nem vendo as outras pranchetas, beleza, eu quero selecionar todos os objetos dessa prancheta, para eu sei lá, agrupar, mover, jogar para frente, para trás, tanto faz, se eu pressionar o Ctrl A, que é o atalho para selecionar tudo, o que o Illustrator faz? Ele seleciona todo o projeto de todas as pranchetas, ele não limita a minha seleção, a prancheta ativa, vou dar um Ctrl Alt 0, para você ver aqui, olha só, ele selecionou tudo, todo mundo, literalmente, embora eu esteja trabalhando nessa prancheta, se eu der um Ctrl A, ele não entende que eu quero o elemento daquela prancheta, por algum motivo ele sabe, que se eu encostar uma prancheta na outra, esse objeto passou a fazer parte da outra prancheta, mas ele não é inteligente o suficiente para entender, que quando eu estou trabalhando só nessa prancheta, eu quero selecionar só os objetos dessa prancheta, vai entender por que o funcionamento é assim, e para fechar aqui a reclamação de pranchetas, uma outra coisa que é chata para caramba, é o fato de o Illustrator não apagar a arte da prancheta, junto com a prancheta, se eu pegar aqui essa prancheta 2, aqui onde está a minha pasta, e dar um Delete, ele só apaga a prancheta, e a arte fica aqui flutuandinho, na minha área de trabalho, porque ele não consegue apagar, a gente até tem aqui no painel de controle, com a ferramenta prancheta ativa, a opção de mover ou copiar a arte com a prancheta, que se você desmarcar isso aqui, você só move a prancheta, ainda tem isso, ele te dá essa opção, mas poderia ter uma aqui do lado, apagar a arte com a prancheta, pronto, resolveria o meu problema, se eu clicar aqui na lixeirinha, só vai a prancheta embora, e fica esse lixo aqui, que eu preciso apagar individualmente, se eu quero só apagar o elemento, eu selecionar e apagar, mas nesse caso, a função de apagar com a prancheta, é muito útil, seria uma mão na roda, facilitaria muito, otimizaria aí o meu trabalho, são segundinhos, que são preciosos, e podem acabar gerando algum tipo de estresse, e você, o que você acha? Você já conhecia essas limitações, não tinha percebido? O que você acha que seria importante, a Adobe trazer, por isso que eu preciso, para melhorar o aplicativo, que não é novo no mercado, já é consolidado, é um anfitrião, é um senhorzinho aí, já no mercado de trabalho criativo, e que já deveria ter recursos para facilitar a nossa vida, principalmente para quem trabalha como eu, utilizando muitos atalhos de teclado, quem precisa de alto desempenho, de agilidade, na hora de construir os seus projetos, e você se depara com esses pormenores, que para mim é um polimento, nada disso é recurso mirabolante, é recurso de polimento, que a Adobe conseguiria implementar, ao meu ver, com facilidade. Se você tem algum recurso, que você gostaria de ver, não se esquece de utilizar a sessão de comentários, aqui para compartilhar a sua opinião comigo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau. E aí